Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir Fala comigo galera, tudo bom com vocês? Fala Davi, fala Tudo bom filho? Não tá gostando muito Não tá muito bom não, acho que ele tá agoniado Quem tem que trocar a faldinha Né? E quer ó, ó Quem quer dizer que é? Eu quero TT, mamãe, TT Gente, no vídeo de hoje Nós vamos dar banho no Davi Não, eu quero mamar, não quero banho Não é igual o pai dele, não gosta de banho não, gente Ela vai tomar sim Olha, o primeiro vídeo dele no quartinho, gente Olha essa roupa Tá bem, tá bem Comprem roupas da RL, tá? Não escute as outras E suja tudo E suja muito rápido Vamos, Chiri, pera o banho Vamos, cara Vamos, chiri, pera o banho Eu não quero Papai vai começar a preparar aqui a banheira, gente Olha só Já limpamos tudinho Olha a fumaça que tá saindo do chuveiro, galera É, eu boto água quente E depois eu completo com a gelada pra ir vendo a temperatura E agora eu boto um pouco de água gelada aqui pra não ficar muito quente e não queimar a pelezinha dele Porque a água do chuveiro sai muito quente Ah, faz sentido E aí eu vou vendo a temperatura O macete é colocar o cotovelo na água Pra ver se tá muito quente, que é uma parte mais sensível do corpo Ele tá sabendo negar Para Vem Calma, meu filho, tá parecendo um polvo com essas roupas Vai Todo mundo de azul Agora que eu vou É Papai trazendo a banheira É, o quarto mais horas vaga vira banheiro Isso Porque aqui é um lugar mais quentinho também, né, amor? É, aqui é um lugar mais fechado, mais quentinho E é mais fácil Porque a gente já troca ele Já pega É Eu acalmei E agora, agora? Eu me acalmei aqui, gente Hallelujah Não acalmei não Ele viu a água, ele gosta de tomar banho, né, amor? Ele fica relaxado Ó, ó Ai, eu vou chorar Ih, calmou, calmou Amor, é a produção tentando 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 extrair o David Vai Meu filho Vai, amada O menino, ele, gente Mostra que eu sou lindo Sem chorar, sem chorar A gente vai tirar a roupinha dele, né Tirar a fraldinha também E vai dormir É claro Pra dar o banhozinho nele, tá, gente? Será que ele tá cagadão? Não sei Será? Não tenha dúvidas Vamos ver, vamos ver Amor da vida da sua mãe Quantidade de peito que ele deu no meu colo Uma pausa para o TT, galera Porque eu estava muito irritado E quem manda agora sou eu, tá, gente? E é o TT o tempo todo Tô cagado de fome Fome? Aí depois a gente volta pra dar banho, né? Fome Que fome é essa que eu sei Calma aí, amada Ele acabou de mamar, cara Olha isso Ele não enxerga nem meu rosto Só o peito Realmente Vamos colocar ele na água logo, né? Ai, eu vou chorar Sem chorar agora, hein, filho Sem chorar Sem chorar Viu Viu? Ele gosta de banho É porque ele estava com fome, poxa Sim Isso, meu filho Eu gosto disso Viu, mamãe? Era fome só Relaxante Agora chegou a vez do papai, gente Que ele também vai participar Poxinha dele Peludona, gente Ai, que gostoso o banho, pai Tá gostando Tá relaxante Eu acho que sim É, filho Banhinho Que delícia, mamãe Tá relaxante esse banho, mamãe Tá gostoso, filho Meu pai Odeio O bracinho Agora a gente fecha aqui, galera Rapidinho Olha a toalhinha do neném Calma, filho Calma, calma Calma Tá frio Tá frio Tá esfriando A gente dá um abraço É, um calorzinho Um calorzinho Filho, vai ficar tudo bem Passou, filho Passou Eu também não gosto de banho Eu sei como é que é É, parada chata É, parada chata Malucos A gente gosta A gente gosta de esquentar bem ele E a tuquinha que a gente ama, né amor Sim Eu tô muito orgulhosa de mim Porque eu achei que eu nunca ia conseguir fazer isso, cara Mas eu que tô cuidando do umbiguinho dele, né amor É, emoção, né amor Ele tá preto e já cair, gente Tá quase mesmo Amém Meu Deus Vê, ele fica quietinho Ele não sente dor Não vê É Oi, galera Isso daqui na pelinha dele Não é sujeira não, tá É porque ela escama mesmo Quando é muito nenenzinho É como se fosse uma troca de pele, entendeu? Que parada, menina É super normal Né, neném? Minha mãozinha tava cheia Agora já tá com... Do gato Ela abre aqui Que fofinho E pega com a pinça Posição de pinça Dá certo Muitos anos de estudo nos Reels do Instagram Olha, manda me mandar 25 mil Reels por dia Ai, que loucura O Felipe aprende Aprende isso Ó, neném Neném já tá até mais que a um neném Nossa Eita, essa boquinha não me engana, gente E aí, mamãe Qual combina mais? Eu acho que é a bad Ah, coloca a bad O branco também combina com tudo Combina com as nuvinhas Com as nuvenzinhas E o bad Com o look todo Viu? Qual que você prefere? Qual que você quer, Vi? O beijo O beijo O beijo Olha só que gatão Gente E tô tranquilão Porque tomei um banho muito relaxante Tomei um tetezinho gotoso, gente Já tá olhando pro tetezinho de novo, tá? É, já tá olhando de novo Tá bom, filho Enquanto tem, toma aí Tá bom? Combinado? É claro Cadê ele de desconfiado, gente? Ele julga, tá? Vamos olhar Ele tá me julgando Eu não tô entendendo qual que é a dele Mas enfim, gente Esse foi o primeiro vídeo Do Davi no quartinho dele Ó, Fih Você gostou? Asmei Tomara que sim, né? Um beijão, gente E até o próximo Tchau Tchau